Item 18, processo art. 8.500, 18.71, 2013 e 69. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em faixa de decisão nº 1 de 2012 da AACI relativa ao programa de universalização dos anos 2004 e 2008. Diretor-relator, Antônio Graveptoni. Em 10 de julho de 2012, a AACI, por delegação da ANEL, aplicou à COELSE a penalidade de redução dos níveis tarifários após ter constatado a existência de 56.469 pedidos de fornecimento não atendidos para uma meta de 550.834 ligações relativa ao período de 2004 e 2008. A COELSE interpôs recursos administrativos alegando que não descumpriram a meta relativa à universalização na área rural, pois o seu processo de universalização havia sido postergado para o ano de 2011. Ao julgar o recurso, a AACI reconsiderou parcialmente a decisão e fixou como não atendidos 55.787 pedidos para uma meta de 265.700 ligações. Irresignada com a autuação, a concessionária pediu a reconsideração dessa decisão, sustentando a ausência de motivação e impossibilidade de apresentação de alegação finais e violação ao princípio da reserva legal da atipicidade da ampla defesa. Após o trâmite de juízo de reconsideração da agência estadual, o qual manteve a penalidade, os autos foram encaminhados à ANEL. A Procuradoria Geral da ANEL opinou no processo pelo parecer 37, de 4 de fevereiro de 2014, e opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo interposto pela COELSE, mantendo a decisão da AACI. E a área técnica da ANEL também se manifestou. A fiscalização do serviço de licidade, por meio a nota do memorando 33 de 9 de abril, recomendou a modificação da decisão da AACI para 33.992 pedidos não atendidos, numa meta de 260.700 ligações. Esse é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso interposto pela ARSE em face de decisão da COELSE, em face de decisão da ARSE relativa ao efeito na tarifa do descumprimento do plano de universalização nos anos 2004 e 2008. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 37 de 2014, afastou as preliminares suscitadas, como de que não houve adequada motivação ou que não teve possibilidade de apresentar alegações finais, afinal, tipicidade, violação ampla defesa, situações que também já foram afastadas em outros pareceres, no teste já consagradas e afastadas pela Procuradoria. No mérito, a Procuradoria entendeu que não foi de fato atendido as metas de universalização, o que atrai a regra do artigo 14, parágrafo 6º da resolução 223 de 2003 e, portanto, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Conhece-se do recurso, uma vez que é tempestivo, quanto à questão preliminar em que a recorrente alegou a ausência de motivação da decisão que aplicou a penalidade e não a abordagem de todos os argumentos, a Procuradoria Real refutou o ponto. Além de se enquadrar corretamente a penalidade, detalhou-se também a irregularidade de não atendimento às metas acumuladas dos programas anuais constantes do respectivo plano de universalização. Ademais, com relação ao alegado direito às alegações finais, a Procuradoria da ANEL demonstrou que ainda existiam fatos novos no processo e que a medida processual não significaria o reconhecimento de uma garantia, mas mero ato procrastinatório. A recorrente também alegou que a aplicação da penalidade de redução dos níveis tarifários violaria os princípios da reserva legal e da tipicidade, pois a referida sanção não possuiria previsão em lei. Essa tese também não prospera. Isso aqui já foi alegado nos outros dois processos e já está afastado. E a Procuradoria também atestou observância ao contraditório e à ampla defesa. Antes da aplicação da penalidade, a ASSE concedeu o prazo de 15 dias para que a concessionária pudesse manifestar sobre os cumprimentos das metas do programa Luz para Todos. Após a manifestação de defesa, a agência estadual proferiu decisão resolvendo aplicar a penalidade de redução dos níveis tarifários com intimação para recurso administrativo no prazo de 10 dias. Em seu recurso, a recorrente alega que a fiscalização da ASSE não observou se houve, no período de 2004 a 2008, pedido de fornecimento suficiente para a possibilidade de atingir a meta estabelecida. Por isso, enviaram-se os autos SFA, o qual avaliou a quantidade de pedidos de fornecimento e recomendou a retificação do valor no que se acompanha. Diante do exposto, considerando o concessionário do processo 48.500.0018.71.203.069, voto por conhecido o recurso interposto pela COELSE, em face da penalidade aplicada pela ASSE, pelo descumprimento de metas das universalizações e no mérito de provimento parcial, devendo o valor ser calculado pela SRE ANEL, considerando 33.992 pedidos de fornecimento realizados para a meta de 260.700 ligações, na linha que foi fundamentada pela área técnica no parecer 33.2014. É o voto. Em discussão, nem em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a detenção decidiu por conhecido o recurso interposto pela COELSE, em face da penalidade aplicada pela ASSE, pelo descumprimento de metas de universalização e no mérito, dá-lhe provimento parcial, devendo o valor ser calculado pela SRE ANEL, considerando 33.992 pedidos de fornecimento não realizados para uma meta de 265.700 ligações. Yes, press mid. Okay.